Deixa ele ir e se eu comigo me mata Atire muito desgraçado, atira Lívia, como que será? Não só, foi um bom pai pra você Você destruiu a minha vida Vai ficar pra morrer comigo? Vai escapar O meu inimigo Sempre foi uma traidora O inimigo, vamos logo, por favor Não quero perder você também A gente se vê no inferno Vamos logo Vamos logo A gente se vê no inferno A gente se vê no inferno Amém.